Obrigado, Evaldo. Olha, gente, agora a gente volta a falar do prédio da Avenida Barão de Estudart aqui em Fortaleza, onde a Marquise desabou na última quarta-feira. Ainda não foi divulgado nenhum laudo sobre esse acidente, mas nós tivemos acesso a um vídeo feito por um morador da região no dia 29 de janeiro. Ou seja, olha aí, 11 meses antes do desabamento, em que ele anunciava as condições precárias da estrutura desse prédio. Você vai acompanhar agora esse vídeo com exclusividade aqui no 190. Põe aqui pra mim o vídeo na tela. Toda selada. Olha como é que tem essas infiltrações aqui, ó. Já foi ajeitada, mas horrível. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha como é que tem esse prédio aqui, ó. Tem essas infiltrações. Né? E essa viga aqui, o selamento que tem. Tem uma coisa de entrega de água. Vai inventar isso aqui. Isso aqui é o Barão de Estudart 3012. Fica em frente o Banco Brasil, que é a ABB. Bom, gente, tá aí o áudio, né? E também uma série de fotos. Ele mostra aí uma inclinação da marquise. E repara que existe aí uma pessoa na parte de cima e dois carros estacionados embaixo dessa marquise. Você vê aí que realmente é uma tragédia anunciada. Com essa quantidade de infiltração, é só questão de tempo. E existem muitos outros prédios ainda aí com tragédia anunciada nessa cidade, hein? É preciso fazer uma vistoria. A gente não esqueceu aqui. Nós mostramos muito isso depois da tragédia do Edifício Andrés. E aí, amigo, a gente vai cobrar responsabilidades, ok? Tem matéria pra gente completa? Tem não? Só o vídeo? Mas tá aí. Fica de alerta, não é, pra todos aí que realmente a coisa tá muito feia. É preciso fazer vistoria sistemática nesses prédios que estão aí perto de Zabar. Ali na Andrade Furtado tem um antigo. Reclamamos aqui. Disseram que resolveu o problema. Tava perto de demolir. E agora já tá todo mundo assustado de novo. Porque essas coisas, quando começam a acontecer, parece que vem. É tudo de uma vez. É tudo de uma vez.